Eu te amo demais E aceitar o convite Pra gente fazer esse bate-papo Aqui no nosso programa A gente só tem a agradecer Como somos daqui de Pirapemas A gente tem a maior honra De estar vindo aqui no seu programa Que a gente vê direto no Facebook Acompanhe lá A todas as entrevistas que você faz São top de linha Então a gente veio pra também somar com isso É porque todas as vezes Quando vem aí os nossos amigos do Super 5 E o Nego Fit E o pai do grupo Super 5 Nosso amigo GMC A gente conversa Registra esse momento É uma tradição da minha família Vim aqui em Pirapemas Desde o meu irmão Fit Sempre vem aqui Eles sempre dão uma entrevistazinha A gente vai na rádio E comigo não podia ser diferente Estou vindo aqui Sou o mais novo Porém estamos aqui também na mesma raiz Na mesma essência Então a gente está junto aqui com o Raiveras Fazendo nosso pagodezinho Nosso samba Que é o que a gente faz de melhor Rapaz, só lembrando também Que hoje é dia 26 de dezembro Do ano de 2020 Todas as datas comemorativas Sempre vem aí alguém Ou todos aí do Super 5, né? Sim A gente Quando Dá certo Para as nossas agendas lá E como a gente também tirou Um Meio que uma férias, né? Lá Deu para vir dois dos integrantes Vamos lá, Anderson Vamos mostrar um pouquinho aqui A gente não vai tocar a música toda Para não ficar o vídeo extenso Muito grande Vamos fazer só uma Só uma palinha aí Você com o seu cavaquinho São Cinco Aí do grupo Super 5 Fale aí os nomes deles aí Sim Nós somos cinco, né? Todos cinco irmãos Eu, Anderson Christian Júnior Alexandre E André Beleza Vamos ouvir o que agora aí Um pouquinho A gente vai ouvir uma música De nossa autoria, né? É uma música de meu irmão Júnior E logo após Eu também vou fazer uma de minha autoria Vamos lá Vamos colocar primeiro Essa do Júnior aí Vamos lá Beleza De refrão O nome da música é Fui ousado Sei que fui ousado Aparecer com a namorada Mesmo sabendo que você ainda gosta de mim Mas agora é tarde Você sempre foi covarde Agora fica a dica Eu não tô nem aí Sei que fui ousado Aparecer com a namorada Mesmo sabendo que você ainda gosta de mim Mas agora é tarde Você sempre foi covarde Agora fica a dica Eu não tô nem aí Lelelelele Lelele Anderson Super 5 Anderson Como é que faz Como é que está aí a agenda Do grupo Super 5 É bem requisitado ali Em Imperatriz? Sim A gente Todo Toda semana A gente tem Três, quatro shows No fim de semana Às vezes A gente começa na sexta Sábado duas vezes E domingo duas vezes Então a gente sempre fica Está em ativa lá Está bem requisitado Anderson, e o contato para quem Quer levar o Super 5 para o aniversário Bazinho, eventos O contato A galera pode encontrar no nosso Instagram Que é ArrobaBandaSuper5 Pronto, acompanha aí o Instagram do Super 5 ArrobaSuper5 ArrobaBandaSuper5 ArrobaBandaSuper5 Está aí passando aí na sua telinha Anderson, a gente agradece A sua disponibilidade O seu espaço Sei que está um pouco corrido Você já está de volta para a Imperatriz Deixa uma mensagem E logo em seguida, joga aí uma música para a gente A gente só tem Igual eu falei no início do vídeo A gente só tem a agradecer E a gente sempre que puder estar vindo aqui em Pirapemas A gente vai estar vindo de coração E tentando fazer o nosso melhor aqui Não só como músico, mas como pessoa Beleza Já pensou aí uma aí para a gente finalizar aí? Uma música bem bacana aí? Uma boa aqui, né? Para a gente fazer Só pensar aqui já que a gente faz É porque tudo é ao vivo Tudo é ao vivo Ao vivo é assim Se vira nos 30 Manda áudio Deixa eu ver se tem saudades no teu tom de voz No seu alô Dá pra saber se ainda pensa em nós Se o problema for Amor pode voltar Que ainda tem Manda áudio Deixa eu ver se tem saudades no teu tom de voz No seu alô Dá pra saber se ainda pensa em nós Se o problema for Amor pode voltar Que ainda tem Você só sai da minha vida Se eu for Também Beleza O Anderson Do grupo Super 5 Aqui no programa Pirapê Mais em ação Valeu, valeu Tchau Tchau